É a segunda vez também que nós colaboramos nesta chamada para as artes plásticas e visuais, de fato em relação ao primeiro momento, ainda que existam alguns artistas repetentes e ainda bem, há muitos novos artistas, o que é muito importante também para um trabalho que é urgente fazer mapear o território e para nós todos percebermos onde é que estão os agentes criativos do território. E nesse mapeamento há muita qualidade, há marcas indelébeis, por exemplo, no campo da fotografia ou da imagem em movimento, o que revela também aqui o trabalho feito por alguns eventos importantes da cidade, há outras marcas a criar, há alguma coisa muito interessante que eu louvo nesta que já se vê nesta segunda edição do Acme, que é a presença daqueles que escolheram, que vêm de outros países e que escolheram Braga para morar e que já começam a estar presente também no tecido criativo, que mostra também como é que a cidade se está a tornar cada vez mais cosmopolita e plural. Chamamos a esta exposição Amor em Tempos de Cólera, pegando no livro do colombiano Garcia Marques, porque precisamente este exercício durante a pandemia de continuarmos a criar obras de arte, continuarmos a promover e a exibir obras de arte é um exercício de amor à arte em termos de pandemia, em termos de cobra. Da parte do município, queria acima de tudo agradecer esta presidia mais uma vez, agradecer a todos aqueles que concorreram a esta chamada, que não hesitaram em desenvolver projetos para este projeto do Actum e que os que cá estão e aqueles que cá não estão, seguramente terão novas oportunidades no futuro. Espero eu que menos condicionadas do que aquelas que hoje vivemos e, acima de tudo, este projeto, esta iniciativa do Actum foi uma maneira de dizer que a cultura vive em Braga sempre, em qualquer circunstância e isso só acontece porque temos, felizmente, muitos que lhe dão corpo, lhe dão vida todos os dias. É para eles que queremos também continuar a contribuir e muito obrigado a todos que participaram. Parabéns àqueles que foram selecionados e que aqui estão à exposição. Muito obrigado ao professor. Parlamento de Artex, clímpanos de Artex Tchau, tchau. Tchau, tchau.